O Betis maiou, hein? Essa é a Gameplay, moleque! O que você acha disso, Dona Cris? Podcorn e traição, velho. X-Men Wolverine Origins? Não. Origins Wolverine, sei lá, velho. Vamos lá! Nossa, o Yamazaki tá ficando em cena, hein, velho. Ficando em cena. É, caiu energia ou, Luan? É, caiu energia ou, Luan? O jogo é muito da hora, deve ser mesmo. Tira, velho. Eu não vou falar nada, velho. Eu não vou falar nada. Não vou nem falar nada depois dessa. O Arai passou no vento, mano. Tira, velho. Vivo, vivo! Vivo, vivo! Tira, velho. Vivo, vivo, vivo. Tira, velho. Tira, velho. E aí Mosca aí, filho Moscou, o Clarcão agarra, filho Piscou o olho, o Clarcão tá lá, já Aguinha gelada Man, eu deveria deixar a Kulir primeiro, mas tudo bem Pois é, você viu que bosta, Mateus Não, 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 não Bolada na cara Mano, é bom ou não, mano, é ruim Os caras não desafiam, eles ficam com medo O moleque tá tentando copiar meu time Mas a maestria Tá faltando algo lá, véi Ai, tá faltando algo, véi, na maestria A maestria não tá boa, véi Ele já travou pra desativar, acho que os bagulho Dá arrancar de lá, fica vendo Pra que isso, mano? Aí ele tentando desativar a rank de rapaziada Só vai Ranzo, Ranzo, né? Não, é Ranzo mesmo, né? Ranzo Gabriel Bem-vindo aí, mano Sou eu não, é o emulador É o emulador, tá lisinho, aí começou a travar do nada É o emulador Sabe nem disfarçar, véi Sabe nem disfarçar, o bagulho tá rodando liso Do nada, aquela travadinha de tela lá Tentando desativar o arranque de rapaziada Toma aí, cópia mal feita Toma aí, cópia mal feita Ai, caralho, mano Recuse imitações, galera Ai, caralho, véi Aí é foda, véi Caraca, a máquina de xerox lá tá ruim, véi Tu travou o V, na verdade é roubo isso aí Eu não sou mito nada, mano Foi roubo, mano Foi roubo mesmo Fazer o que, né, filho Fazer o que, não tem nem o que falar, vou falar o que É 2002, né, 2002 é todo bugado mesmo Que ele veio ali, era pra ter pegado na cara Que ele veio ali, era pra ter pegado na cara Salve, Vitor, boa noite aí, mano Bem-vindo, mano Escrevei errado lá, mano Salve, Nirobe, bem-vindo aí, tudo bom? Tchau Ó o Big Mouse e Lucas aí na área aí Bem-vindo, mano Olha aí, cara Aureia! Ó o sangue, véi, cê é louco. Gente, suqui! Salve aí, Enze, bem-vindo aí, tudo bom? Ô, Nirobi, não sei o que você quer com essa pergunta, mas... Amigo, eu acho que é aquele lá que frequenta a casa do outro, né? Que de longa data, que você conhece tudo. Ele é um cara que eu conheço na internet aí, entendeu? É um player. Mas é isso, né? Um cara que é conhecido aí na cena. Amigo meu mesmo, meus amigos contados a dedo, filho. É um cara que eu conheço, né? Nossa, pegou ainda, velho É só dar o V Era só dar o V Assiste meu podcast É mais fácil, mano Agora na live vai ficar explicando essas coisas, não dá não Agora é hora de gameplay Obrigado aí, Nirobe Valeu pela força, mano Nossa Olha isso aqui, ó Olha o que roubo Afastou muito, mano Fez muito rápido Salve aí, Igor Fernando Tudo bom, mano? Qual o nome? Podcast, mano Nani Podcast Djalma Djalma Nossa, deu erro E só o soco abaixado Mas tudo bem, né? Não, não, não Não, 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 não Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Ai, mano Errei, velho Soraya Fiz o secreto Caraca, bem-vindo ao canal Muito obrigado pela inscrição Não deu pra ver o nome Mas é nóis Daqui a pouco o bot notifica quem foi que se inscreveu Caraca, mas que merda, velho Fiz o secreto, passou direto Jogo no Mami Jogo no Mami Jogo no Mami Ah, tirou o horário, mano Nossa, falta muito pra esse moleque aprender a jogar de K9, velho K9 já tá cometendo o eu de ir pra trás com o K9 Não se recua assim em jogo com o K9, não Você perde toda a pressão de ataque Dá 9 sem golpe pra retranho De fogo em Araçaduba Já vai Rafael Dias, mano Bem-vindo, tudo bom, mano? Falhou o secreto E fogo em Araçaduba E fogo em Araçaduba E fora E fora